Mais uma vez então, a gente vai voltando para as aulas, voltando para o conteúdo do oitavo ano, que na última aula eu comentei a respeito dos sais minerais, coloquei uma tabela identificando os principais minerais, as funções, comentei sobre as consequências, não tinha na tabela, mas vocês têm que anotar aí no caderninho de vocês, quem tiver memória boa, fica na memória, mas eu acho que nem todo mundo tem uma memória tão boa assim, por isso que é importante que vocês anotem. Eu tento orientar sempre, mas os alunos insistem em credibilizar e acreditar uma fé muito grande na memória e essa memória pode não ser suficiente para que acumule todas as informações que a gente passa em uma aula. Uma aula como essa, que dura em torno de 30 minutos, a quantidade de informações é enorme, porque o intervalo de tempo para a informação, ele é restrito especificamente para a informação, então pode não acumular por inteiro. Então a gente falou da água, a importância da água, variações da taxa de água, falou dos sais minerais, a classificação deles, macrominerais, micro-olivo-alimentos, solúveis e insolúveis, e a partir daí a gente analisou as funções de cada um deles. Dos principais, basicamente aqueles que são relacionados com a função no corpo humano, certo? Então a gente vai analisar as vitaminas e essas vitaminas, elas também têm uma classificação assim como os carboidratos, os sais minerais apresentavam, viu? Ou apresentam. Deixa eu só colocar aqui no slide, preciso, para não ter que passar todos, não é só. Pronto, então, abrindo a cortina do conhecimento aí para vocês. Do grupo das vitaminas, então, eu comentei um pouquinho sobre esse slide. O termo vitamina, ele vem do conceito que era um grupo de uma substância que a gente chama de amina e que era importante para a vida, porque quando faltava substância, a vida não se processava de uma forma extremamente equilibrada. Então a gente diz que as vitaminas, elas não são uma substância, não são substâncias que a gente chama de macromoléculas, moléculas grandes, que têm uma função, por exemplo, de fornecer energia, de função estrutural, de construir uma coisa no corpo por inteiro, mas que ela é um fator primordial para que aquela função aconteça. E aí, geralmente, nas aulas eu fico comparando, imagina aí, compara aí um carro, um carro bem equipado que você tenha, eu creio que eu comentei na aula anterior, um carro bem equipado, totalmente cheio de modernidade e tecnologia, você vai sair, não tem as quatro rodas, é uma coisa bem simples, a roda, pneu, borracha, tal e etc. Então, quando se falta uma unidade bem simples como essa, o carro não funciona, ele liga, tem gasolina, tem tudo, beleza, só se for dos Jetson, que sai voando. Mas, na verdade, se for algum carro mesmo, ele não vai sair, ele não vai funcionar, ele não vai ter a utilidade que ele tinha, porque faltou uma coisa pequena, mas que sem ela não funciona. É simples, é um cofator, é uma coisa que auxilia, e que ela vai fazer parte de uma estrutura maior para que tenha uma função definitiva no corpo. Então, dessas vitaminas, atuar como cofator com a enzima é mais ou menos isso. É não ser a substância principal, mas é um adaptador, ou seja, é um complemento para que a substância de maior grau, ela consiga funcionar e a atividade, ela seja funcional no corpo. Bom, então, lembre que as vitaminas, elas não são fontes de energia, como eu comentei na aula anterior, e que a gente pode classificar em dois grupos. As chamadas vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em lipídios, e as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que estão dissolvidas em água. Então, por isso que, quando a gente fala, ah, eu vou tirar todo o alimento que tem a origem de lipídio da minha dieta, porque eu quero emagrecer. Lembre que dieta, a dieta para emagrecimento, ela não é uma dieta que retira tudo. Ela retira uma grande parte daquilo que você consome a mais e que vai lhe ofertar um acúmulo maior de energia, portanto, de gordura. Essa energia que a gente não usa, ela é convertida numa forma de reserva secundária, que é do grupo de lipídios. Mas a gente não pode retirar. Os lipídios, eles são essenciais para que o funcionamento do corpo tenha um equilíbrio bom. Então, eu preciso ter esses nutrientes. Preciso que ele chegue, mas eu vou querer que ele chegue em uma quantidade menor. Até porque vitaminas, assim como os minerais, eles, no geral, são microelementos. Ou seja, a gente precisa deles em pequenas doses diárias. Se você observar qualquer tipo de rótulo de produto que é o mercado, os minerais e as vitaminas, eles estão sempre em miligramas, 0,3 miligramas, micrograma ou milicentigramas. São sempre unidades muito menores do que 1 grama. Carboidrato não. Carboidrato é sempre 100 gramas, 200 gramas da substância. E aí, essas substâncias agem no corpo, por isso que elas não vão ter conta de energia, porque elas são sempre substâncias muito pequenas. E a dose dela já é pequena, por menor que seja, já é uma dose quase que suficiente. De ferro, por exemplo, você tem cerca de 30 milicentigramas. Isso já é 100% do que você precisa dele no dia. Assim como também as vitaminas. Então, por isso que elas... A gente tem uma necessidade pequena de vitaminas e de minerais no corpo de todas as substâncias, é que a gente precisa menos. Mas a gente precisa. Lembre que elas são essenciais, atuando como copatodes. Então, a gente inicia o debate aqui, inicia a argumentação de vitaminas por alguns grupos. Então, a gente vai analisar primeiro a vitamina A. Eu coloquei em tabela para ver se a gente anda um pouquinho mais rápido. A vitamina A era chamada de retinol. O nome da substância. Retinol. Retinol, para quem teve e lembra um pouquinho da visão, o nosso olho tem algumas camadas. Ele tem a esclera, ele tem a coróide, ele tem a retina. E a retina é a terceira camada mais interna. E essa camada mais interna é onde existem as células fotorreceptoras. Onde existem as células que vão receber a intensidade luminosa para converter essa energia luminosa em energia química e essa energia química ser traduzida no cérebro em informação. Para a gente interpretar a imagem que está chegando. É sempre luz que tem que chegar. Dessas células, existem dois grupos. Um deles é chamado de cone. O outro grupo é chamado de bastonetes. Os cones são aqueles que identificam as cores. Por isso que precisa ter uma intensa quantidade de luz. Ou luz em uma maior intensidade. É só vocês lembrarem. Se você chegar em um ambiente muito escurecido, você consegue ver alguma coisa que é branca ou alguma coisa que é escura. Mas você não consegue definir se aquilo é azul, se aquilo é vermelho, se aquilo é preto. Ou se aquilo é branco, se aquilo é amarelo ou cinza. Você consegue ver preto e branco. Porque naquele momento que não tem tanta luz, tem luz porque você está conseguindo enxergar. Mas não tem tanta luz porque... E aí essa célula que a gente chama de cone não consegue identificar. Porque para identificar as cores, a luz tem que bater em grande intensidade, refletir a cor do objeto com o material. Essa luz refletida bate aqui, passa pelo olho, passa pela retina, chega na retina e aí a gente tem a imagem. Então a retina é um local importante para a gente ter a identificação de luz. O outro grupo de células, que a gente chama de bastonete, eles podem ser ativados mesmo em presença de pequena quantidade de luz. Ou seja, quando não tem muita luz, a gente consegue ver preto e branco. Então essas células são responsáveis para a identificação do preto e branco. Existem algumas situações, como por exemplo, você chega da rua agora duas horas da tarde. Agora duas horas da tarde não é porque você estava assistindo ao álbum. No meio-dia, se isso for no meio-dia, comprar refrigerante para tomar junto com o almoço. Aí aquele ambiente ensolarado e tal, quando você entra em casa, fica tudo escuro. Você diz, minha nossa senhora, comprar refrigerante e fiquei sem. E aí você espera alguns instantes, algumas pessoas é um pouco mais rápido, outras pessoas é um pouco mais lento. Espera alguns instantes e você vai percebendo que a casa não estava necessariamente tão escura como você imaginava. E aí você vai começar a ver as cores do ambiente e tal, vai ver tudo direitinho. Mas aquele primeiro instante, você não conseguiu enxergar. De outra forma, ou de outro modo, quando você está num ambiente que tem muito pouca luz, um ambiente que está escuro, está num quarto fechado, cheio de cortina, não trava luz nenhuma. E aí alguém liga a lanterna do celular próximo de você. Ele está na lanterna do celular. Se eu ligar a lanterna do celular durante o dia, ninguém vê praticamente. Mas naquele instante, quando bota em você, você diz, nossa senhora, quanta luz, vou ficar sério. Porque a luz é demais que atingiu o seu olho. E aí você tem uma percepção de que aquela luz é muito intensa e, na verdade, ela, dependendo da situação, ela pode não ser. Então, o que é que está causando isso daí? O que está causando essa diferença de percepção de luz é a presença de uma substância lá nos bastonetes da retina. Essa substância, ela é chamada de rodopsina. É um pigmento ou uma substância presente nos bastonetes que aumenta a sua capacidade de percepção de luz. Então, se você estiver num ambiente com pouca luz, aí seu corpo passa a produzir mais rodopsina. O nível dela fica maior. Quando esse nível está muito alto, então, a pequena quantidade de luz que chegar, ela consegue absorver e levar para a retina. Mas se você sair desse ambiente que tinha pouca luz, em que você produziu muita rodopsina, e sair para um ambiente que tenha muita luz, com muita rodopsina, é tanta luz que ele vai absorver que seu olho vai ficar com a visão ofuscada. Você vai fechar o olho, você não vai aguentar. Muita luz chegando. Até porque a pupila ficou dilatadona, né? Para entrar mais luz. Então, é tanta luz absorvida que o sistema nervoso, ele nega essa intensidade de luz. Aí, o aumento dessa intensidade de luz vai fazer com que a adopsina passe a ser degradada. Então, com muita luz, degrada. Com pouca luz, ela é produzida. Certo? A outra função que tem do retinol, da vitamina A, é participar da atividade de um grupo de células chamado osteoblastos, que a gente já viu lá na astrologia. É a célula, o grupo de células ósseas que monta a matriz extracelular. Então, por isso que quando a pessoa está em desenvolvimento, vitamina A é importante, vitamina D também. E cálcio também, porque todos eles fazem a construção da estrutura óssea. A vitamina D, porque aumenta a absorção de cálcio. O cálcio, porque é o construtor. E a vitamina A, porque faz a célula osteoblastos montar essa matriz óssea. Então, a gente precisa desses três componentes sempre em boas quantidades para que o corpo tenha um crescimento acentuado. Vocês que estão em fase de desenvolvimento nesse período de pandemia, que ficam em casa o tempo todo, é importante, por exemplo, que a gente tenha essa exposição à luz para aumentar a produção da vitamina D, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Certo? Bom, então, voltando aqui para a vitamina A, a função dela é participar dessa... da formação da rotopicina. Ela não é a rotopicina, mas ela participa do processo de formação. E que quando uma pessoa deixa de ter vitamina A, certo? Ou seja, carência da vitamina, quando deixa de ter a vitamina A, essa rotopicina diminui na quantidade de produção do corpo. Ela diminuindo, chega naquele momento que você chega em um ambiente com pouca luz, que deveria ter a rotopicina para absorver a pequena variação, aí você não consegue produzir. Então, aquela sensação de escuridão que você tem quando você chega em um ambiente pouco iluminado e que depois volta ao normal, uma pessoa com falta de vitamina A vai ficar com aquela sensação o resto do dia. Todo período ele vai ter daquele jeito. Um ambiente como está aqui, pouco iluminado aqui no escritório que eu estou, uma pessoa com falta de rotopicina vai estar com... a percepção vai dizer que o ambiente está mais escuro do que ele realmente está, porque ele não consegue absorver essa pequena variação de luz. E aí a pessoa fica cega em ambientes com pouca luminosidade. O tema aqui, cegueira noturna, em ambientes com pouca luminosidade. Certo? Baixa a quantidade de luz, você não consegue enxergar. Como é que se cura isso aí? Tomando vitamina A. Os carotenos da vida para que eles atuem como precursores. Só que quando a pessoa fica muito tempo sem a vitamina A, não vai ser só cegueira noturna, vai ter um outro problema chamado xeroftalmia. Não está aí anotado no esquema, mas é importante que vocês observem depois. A xeroftalmia, xeroft, é algo relacionado com o cego, oftalmia de olho. Então, o olho, ele fica com a sua córnea ressecada e o ressecamento dessa córnea vai provocar a perda gradual da visão até perda total. Então, a pessoa pode atingir a cegueira completa no final desse processo. E é claro, em virtude da falta de etinol nos osteoblastos, você tem deficiência na produção da matriz óssea. Mas o principal distúrbio da carência está aqui anotado, e a cegueira noturna. O segundo grupo de... O segundo tipo de vitamina, a vitamina D, calciferol, olha só o que ela faz. Ela aumenta a absorção de cálcio no intestino. Ou seja, ela está relacionada especificamente com qual tipo de tecido? Tecido ósseo. Então, por isso que quando falta a vitamina D, o ósseo vai ter problema na sua formação. Se for na infância, isso é que vai ser chamado de raquitismo. Porque você deixa de ter a vitamina D, deixa de ter cálcio, então você não tem a cimentação para o crescimento ósseo. Ele fica pequeno e ao mesmo tempo ele fica mal formado. Aí, esse osso que a gente chama de osso externo, ele fica mais elevado, certo? Ele fica mais... Por quê? Porque você tem uma pressão muito grande, mas não tem rigidez óssea. Então, os seus membros começam a se curvar, se arquear. Então, as pernas ficam arqueadas, o braço fica arqueado, isso tem que ficar arqueado, porque é pressão sobre o tronco, certo? Então, por isso que a gente vai chamar de raquitismo. Se for na pessoa adulta, ela vai ter a deficiência óssea, por exemplo, raquitismo, uma osteoporose, que ela pode desenvolver na maioridade. Mas essa vitamina D, ela é produzida, ela é produzida pelo corpo através da radiação solar. Então, quando a luz atinge a pele, quando a luz atinge a pele, ela transforma uma substância que está lá no melanócito em um pigmento chamado melanina, que dá a cor escura à nossa pele, mas ela também produz um resíduo que é a vitamina D. Então, a intensidade de luz, a radiação ultravioleta, quando atinge a pele, produz duas substâncias, ou converte uma substância em duas, e uma delas é a vitamina D. Essa vitamina D, produzida a partir da pele, na pele, a partir da ação luminosa, vai fazer com que seu corpo absorva uma maior quantidade de cálcio, e esse cálcio no seu corpo vai fazer com que o seu osso fique bem mais montado, certo? Então, seria a sequência assim. A provitamina D, que provitamina D seria essa? Essa provitamina D, seria o colesterol, por exemplo. Ela é convertida pela ação solar em vitamina D. A vitamina D vai fazer com que você absorva cálcio. O cálcio absorvido no intestino passa para o sangue, e do sangue ele vai ser depositado e guardado nos ossos para constituir a sua estrutura esqueletra. Ok? A outra vitamina é a vitamina E, chamada de tocoferol. Na verdade, a principal função que ela vai ter é a função antioxidante. Ou seja, você vai pegar um componente que é um radical livre, que é esse radical livre. Eu acho que dá tempo de comentar sobre ele. Radical livre são substâncias que existem no corpo, mas que elas estão eletricamente desestabilizadas. e para encontrar estabilidade ela precisa pegar elétrons de outras substâncias para poder se manter equilibrado e não assumir sua estrutura molecular por inteiro. Aí eu estou falando de molécula, pode ser um negócio que você não consiga entender bem. Então, a gente vai imaginar o seguinte, a gente vai imaginar que as substâncias sejam cadeiras distribuídas em uma sala. Como a gente fica na sala de aula, tem umas cadeiras distribuídas. E os pés dessas cadeiras é que lhe dão estabilidade. Então, esses pés vão ser os elétrons da substância. Então, a substância é cadeira, tem os seus elétrons que vão ser os pés. E aí, o que é que eu faço? Eu chego lá, observo que a cadeira tem um pé de encaixe, aí eu tiro o encaixe de um pé de uma cadeira e levo embora, porque eu estava precisando desse encaixe. Aí aquela cadeira ficou com três pernas só, eu preciso de quatro para poder ter estabilidade, ela ficou com três. Se uma pessoa sentar, a chance de cair é grande, porque ela não está equilibrada, porque está faltando uma perninha da cadeira. Essa perninha de cadeira que saiu é o elétron. Então, essa substância agora ela passou a ser um radical livre, porque ele não está estabilizado. E aí, o que é que ele precisa? Ele precisa de uma perninha. Ou seja, ele precisa de um elétronzinho para poder equilibrar. Só que ele não tem. Então, o que é que ele faz? Aquela substância que estiver mais próxima, que estiver com um elétron lá disponível, ele vai lá e pega desse elétron. é que quando você chegar em uma sala, tem aquela sua cadeira com três pernas, aí você diz, sim, rapaz, a minha está desequilibrada. O que eu vou fazer? Vou pegar a perninha da outra cadeira e botar na minha. Aí você equilibra a sua, mas a outra fica desequilibrada. Certo? Começa a consequência que a outra vai ter prejuízo e vai precisar fazer a mesma coisa. E aí, um vai pegando o outro que vai pegando o outro para tentar se equilibrar e aquela salada de troca de elétrons, de perninhas de cadeira, vai fazer com que todas as substâncias não funcionem de forma normal. E a consequência disso vai ser a morte celular precoce. Então, aquela substância, qual é aquela cadeira de três pernas, ela é um oxigante. Bom, como é que eu poderia resolver esse problema todo? Se eu tenho uma substância que está faltando uma elétrica que tem três pernas, eu venho aqui e coloco uma. é o antioxidante. Então, esse aí seria o antioxidante sendo liberado. Alguém está com o microfone? Desliga o microfone, por favor. Então, você tem aí a função antioxidante do... De olhar, desliga o microfone, por favor. Estou esperando o pessoal desligar o microfone para eu continuar com a aula, viu? Então, você tem o seguinte aí, a função antioxidante da vitamina E, ela equilibra uma substância que está desequilibrada. Por isso que, quando falta a vitamina E, a função imediata ou o prejuízo imediato é o envelhecimento precoce da C. Tanto ele quanto a vitamina C. A vitamina C é para falar a mesma coisa sobre isso. É claro que a vitamina E, ela tem outras funções, ela tem função no amadurecimento de células sanguíneas, ela tem função na função de gametas, na função de fertilidade, mas a principal vai ser essa aí, essa que eu vou trabalhar com vocês na questão do pró. E a última vitamina para a aula de hoje é a vitamina K, que ela tem ação anticoagulante, ou desculpa, coagulante, estimulando a coagulação sanguínea, participando do processo de coagulação sanguínea. Claro, quando você não tem essa vitamina no corpo, a consequência disso é hemorragia. Não é que ela causa hemorragia, a falta dela provoca hemorragia, mas a falta da vitamina K vai dificultar a coagulação, caracterizando o fenômeno de hemorragia. Certo? Então, essas aí são as vitaminas lipossolúveis, aquelas vitaminas que são dissolvidas ou são originadas a partir de lipídio e que têm funções importantes no corpo, assim como qualquer outra delas vai ter. Aqui eu coloquei as fontes, tá? De onde é que a gente obtém essas vitaminas na alimentação. Observe que todas elas de origem basicamente vegetal e leite e derivados de salmão e gema de ovo para a vitamina D que é de origem animal. Certo? A grande parte deles é de origem vegetal. Beleza? Bom, então encerro por aqui essa aula. A próxima aula a gente fala das vitaminas hidrolúveis e dos carboidratos. Tá? Na aula de semana que vem para tentar agilizar e fechar esse conteúdo para a nossa avaliação. Beleza? Valeu, até a próxima aula em que a gente tenha mais paciência para assistir sem interferir no microfone. Beleza? Tranquilo? Valeu, tchau e até a próxima. Tchau.